O papai noel chegou e já está lendo as caixinhas entregues nos correios. São pedidos simples. Queria pedir um presente. Esse presente é um kit de maquiagem e meus pais não tem condições de me dar. Outros emocionantes, como o da menina com paralisia que quer um brinquedo de montar. Acho que mereço um presente. Meu sonho é ganhar um Lego bem legal. Um abraço carinhoso. 13 mil caixinhas de crianças pobres já foram entregues, mas ainda é possível mandar até o dia 30 de novembro. Elas podem ser levadas em qualquer agência dos correios, mas a adoção presencial é só na casa do papai noel, na agência que fica na Praça Cívica. O projeto Papai Noel dos Correios se inicia hoje, no dia 7 de novembro, e vai até o dia 3 de dezembro. Quero aqui convidar os padrinhos, as madrinhas, que venham fazer uma adoção de uma caixinha, para que fazer uma criança feliz, uma criança alegre. E esse ano tem novidade para quem não consegue buscar uma caixinha pessoalmente. Esse ano os padrinhos vão poder adotar as caixinhas também pela internet, no blog da campanha. Lá basta selecionar a cidade de Goiânia, as cartas vão estar disponíveis, você pode fazer a leitura e escolher aquelas que deseja adotar. Depois basta entregar o presente aqui nos correios da Praça Cívica. E tem ainda outra forma de conseguir ajudar centenas de crianças de uma só vez. É quando as empresas fazem parceria. Valéria já começou a entregar as mais de 200 cartas que pegou nos correios para a equipe do grupo da administração de franquias. Tem mais de 10 anos que a Valéria adota as caixinhas dos correios. Ela vai até lá, pega uma porção delas e traz aqui para os funcionários. O sucesso é tanto que todo mundo aqui já chegou a entregar mais de 500 brinquedos. Mas esse sucesso é por uma coisa, é porque as cartinhas não ficam restritas só aos funcionários, não é mesmo Valéria? Não. Eles levam para casa, para os amigos e com essa parceria a gente consegue fazer a diferença e fazer a alegria de muito mais crianças no Natal. A distribuição de brinquedos começa na primeira semana de dezembro e muita gente já está escolhendo qual criança presentear com antecedência. Daniela vai atender o pedido de uma menina de 9 anos que quer material escolar. Ver a criancinha ficar pedindo umas coisas tão simples dessas, não ter condições de comprar, emociona a gente. Essa é a primeira de muitas crianças que ela pretende deixar feliz. Eu pretendo todos os anos vir. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!